E aí galera, beleza? LCGames na área trazendo mais um vídeo galera, dessa vez vamos com mais um jogo aí E dessa vez mano, contra a Chapecoense aí novamente, agora pela Copa do Brasil Vamos dar uma olhada aqui rapidão, na classificação aí da Copa, beleza? Aí a gente tá em primeiro, Chapecoense em segundo, 40 e vitória na zona da Devon Beleza? Vamos voltar aqui, pra quem acompanhou o outro vídeo aí, eu fiz uma proposta com o Davi Luiz, ele aceitou, na verdade foi uma troca Eu enviei o Juan pro Chelsea e recebemos o Davi Luiz e ele agora já faz parte da nossa equipe do Flamengo E resultado disso galera, em compensação a gente ficou aí na merda em relação ao dinheiro aí, a gente só tem 5.190 paus Pra administrar a equipe, agora sempre que o salário da gente é 1.510.000, mano E aí a gente vai ter que jogar, jogar muito pra ganhar muito hacks Mano, tem demência? Muito hacks pra não falar em time, então vamos nessa galera Você que tá aqui já dá o seu like, beleza? No vídeo Se você não é inscrito, se inscreve no canal, mano, pra não perder nenhum vídeo Aciona o sininho de notificação aí, pra quando eu enviar vídeos, você tá por dentro aí Na parada, e é nóis, mano Vamos sem muita enrolação, vamos pra partida aí Contra Chapecoense No último jogo aí, levou uma bucha aí de 5 a 0 Com o Mengão, time completo aí E hoje vai ser a estreia do Davi Luiz aí, com o Mengão Beleza, vamos nessa Vamos nessa, galera Começou o jogo, os caras agora vão vir como um todo pra cima, hein Levou 5 a 0, nunca ia perder de novo não Mengão, vai apertar 6 a 0 pra dar só pra ver com isso aí Tem REV em cima, REV Não abre espaço, REV REV, vai REV Isso aí Espantelha aí pra Chapecoense Cuidado aí, galera Enê Paquetá Rapaz, Paquetá, deixou o cara subir sozinho ali E o Alves vai jogar com o Tequi Davi Luiz, olha o nome dele Chegou no Mengão aí É, Beto Vibeiro, velocidade do rapaz Vai cruzar na área, pra quem É, viu O Nick Dourado passou voando nessa bola Para, vai apertar a saída de bola aqui E REV REV, REV sobre o Angão de Zé Minha Chegou a vida o Wiggs Jogarço, hein Jogador Excelente aí Cuíla Diego E o Vinícius Júnior passando e recebeu Vai bater por gol Vinícius Júnior Não chega ninguém de um rebote, mano Ele foi sensacional Ignorado Olha o Cuíla Ele não, Cuíla Vai perder a bola aí, mano Já tem que ser tocado Ô, Paquetá, recebeu, ganhou a bola Faz abertura Ele é que o Ribeiro viu parar Muito bem colocado, vai cruzar a bola na área Vai ter Vinícius Júnior Cabeçada pra nada, pra nenhum lugar Flamengo Cabeçou de olho fechado aí Pra cima dele, meu amigo Precisando da vitória aí Mais do que tudo agora Que o Flamengo Que não tá já falindo, hein É verdade Opa Opa René perdeu essa bola aqui Réve Réve Soberano Dizeminha Faz abertura René Vai, já vem Luiz Já vem Luiz Jogaço, hein Jogaço Bola do Flamengo aí Joga do Flamengo aí Joga do Flamengo aqui com o René Já perdeu a bola aí, mano Não tem cuidado aí, sabe Diego Vai apertar aqui, Diego Apertou e ganhou Apertou e ganhou Já vai lançar pra Vinícius Júnior E Vinícius Júnior viu E o Henrique Dourado passando Henrique Dourado Recebeu Atrasado Lucas Paquetá Subiu Mas subiu errado ali Subiu e caiu Olha só pegou Chegando É nossa Acabou sendo forte demais 19 minutos do primeiro tempo, galera Réve 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 tem René Já recebeu Diego Diego, dá no menor cidade Diego, vem descendo aqui Vinícius Júnior Réve 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 Devin Luiz Lançamento Vai parar Agora já recebe Abertura é bom Réve Lucas Paquetá Recebe Cruzamento Mas é nosso Vai jogar essa bola lá na área Vini Diego subiu Coelha Vinícius Júnior Ele tentou uma bicicleta ali Mas não deu certo Lucas Paquetá vai apertar a saída de bola Não conseguiu Mas acompanha aí Vai apertar a saída de bola É nossa mano Vai apertar que é nossa Isso aí Vini 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 Cruzou pra trás Vinícius Júnior Opa Pra ninguém É bem errada aqui Vai insistindo na jogada de Dourado Em cima Digo Digo Que boa jogada É Everton Ribeiro Vai em cima do garoto aí É Everton Ribeiro Aperta a saída de bola É Everton Ribeiro não acompanha Digo Alves Sobeiro não sai dela Joga pra parar Joga pra parar Corteio aqui já Flamengo Lucas Paquetá Pulsou pro lado errado Vinícius Júnior Lucas Paquetá vai apertar aqui Aí Vinícius Júnior De cima Outro jogo Jogaço de bola Jogaram muito Vinícius Júnior Vai de novo Tá vendo isso Verano Vai de novo De novo Vai de novo Vai apertar ali Conseguiu Pagar Olha que bola esticada Everton Ribeiro Diego Alves Pra Diego Vinícius Júnior Já recebe agora De velocidade pra frente Contra-ataque Contra-ataque agora Domingão Esticou demais Vinícius Júnior Vai René em cima Em cima René A explicação foi de dar uma segurada No desgaste dele Everton Ribeiro Puxou Vai Vinícius Júnior Melhor cidade Melhor cidade Vinícius Júnior Jogou pra Diego Tem Coelha Jogou Coelha Minha mãe do céu Abriu os braços E saiu pra galera E diz Eu sou menino Caralho Do Flamengo Tubaço de bola E o goleiro Vinícius Júnior A da bola Golaço do Melão Vem 40 minutos 40 minutos Do último tempo A mesma coisa do último jogo Tomou no finalzinho Do último tempo Imagina aí Calma aí Nossa Isso aí garoto Vamos administrar Agora pra cá Que é nosso Vai Diego Agora se eu trabalho A posse de bola Coelha Lucas Paquetá É Everton Ribeiro Já passou na velocidade De novo Vai cruzar pra quem? Opa Escorregou ali Tá vindo isso Opa Deve empurrando Ainda vindo isso Não enviou nada Preparar É Vai acabar o primeiro tempo Diego Vai tentar um ataque aí Flamengo Diego Puxou Jogou Jogou lá dentro Da área Não deixou a bola passar Vai jogar essa bola na onde? E acaba o jogo Com a bola no ar Aqui é assim Maninhos É Adrenalina Até o do começo Ao fim Vamos lá Segundo tempo A vista Olha aí 55% De bola Do Megão Vamos lá Galera Vamos lá Começa o segundo tempo Lucas Paquetá Vem com Coelha Coelha é o ator do jogo O jogo para Davi Luiz Já o Luiz já tem pagar Recebeu Já vai descer na velocidade O jogo para Everton Ribeiro Recebeu Tocou para Diego De primeira Golaço de Diego Opa E rolou um beijo ali Foi Golaço de Diego Bola Racheri sem chance para o goleiro Vamos nessa amigão 2 a 0 Vinicius Júnior vai cortar em cima ali Deixa para Diego Diego deixa É minha Vinicius Rune Recebeu Garoto está voando Vinicius Rune Calma Rine Calma Rine Diego tem Vinicius Rune passando E ele já recebeu Já passou Tem que do lado passou aqui E recebeu a bola no pé Coelho Vai apertar Coelho ali Vai lá Chegou Diego Alves Diego Alves Que parou de novo Boa jogada É Aperta o Ribeiro Velocidade Domingão de novo Jogou Opa Henrique Dourado Vinicius Júnior Meu Deus do céu Aperta aí Aperta aí Coelho Coelho Pará Sobe o Soberano Henrique Dourado Viu Hélio do Ribeiro Passando Carminói acerta Lucas Paquetá Henrique Dourado Vou curtir com o Pará Pará Vinicius Júnior Tu bom Bu gol Diego Vai Diego Colasso Tô contra Tô contra Ei Chapecói está sem sorte Olha a tubaça de Vinicius Júnior Diego Se embolou Lhe cabou Lhe joelou E o outro doido Cabaceou contra Foi Foi E foi E o joelho Dei da Chapecói E o joelho Dei da Zé No marcador Vinicius Júnior Flamengo Todo na frente Apertando a série De bola Do Chapecó O Henrique Dourado Vinicius Júnior Recebeu René Vai Diego René Vai cruzar pra dentro Em cima Ia tentar o passe Não vai pro Vinicius Júnior Mas foi interceptado Diego Conseguiu Cruzamento feito René Vinicius Júnior Vai pro fundo Esticou demais Isso aí meu bolo Olha que mudança aí Não tava ruim pra descansar Agora não Deixa eu correr mais um pouquinho 16 minutos ainda Vai Diego Aperta aí Diego Vai Diego Chapecói Daqui a pouco tem o Fausto Silva Fausto Silva vai trazer Pra você Diego vai apertar ali Henrique Dourado Vai lá E logo depois A surpresa Não vai deixar não passar nada É evento Ribeiro Vai dar Coelha Esse Ribeiro Coelha Já tem Vinicius Júnior passando Que pena que não passou essa bola Vinicius Júnior vai apertar ali Ganhou Coelha Tem Diego E o Diego já passou Velocidade Suprema de Diego Vai cruzar essa bola Escoltei No posicionamento Qual é o problema da defesa Val Essa bola ali na área Henrique Dourado Coelha Davi Luiz já vem aqui Tá saindo da zaga Davi Luiz Vai apertar ali Sai de bola Davi Luiz Davi Luiz Vitor Ribeiro Puxa pra trás Não passa ninguém Eu vou pra Vinicius Júnior Vinicius Júnior Botou velocidade descendo aqui Vinicius Júnior Estipou bola Foi derrubado ali E o Júnior não é nada Vinicius Júnior foi um pouquinho fomei Ele tem tocado por outros caras Ele não pensa muito Ele bate por gol Messa ele não foi tão excelente Vitor Ribeiro do segundo tempo O Henrique Dourado vai apertar ali Conseguiu Mas não tem ninguém aqui O Diego Isso Henrique Dourado já viu Vinicius Júnior passando Velocidade Velocidade do mini Diego Flamengo Diego Coelha de novo O Henrique Dourado Vai votar por gol Eita aqui zaga Chapecoense Chata viu Vai Diego Vai apertar ali Olha Rebeiro do Ribeiro pra Diego Dá um chutão aqui pra frente É nossa Rebeiro chega nela Vai lá Viu 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 Rebeiro do Ribeiro passando Recebeu Calma Lucas Paquetá Vinicius Júnior Que cacetada Opa Deu foi tentar pra Vinicius Júnior Eita que Emboladeiro da poxa ali Joga da Chapecó Hora de mudança galera Coelho Coelho vai chutar pro gol Que isolada Tem outro cara aqui sozinho também Tem um Everton Ribeiro passando ali Foi fominha agora Coelho Subiando só Não acaba perdendo Eita aí foi derrubado ali Rebeiro Chegou ali Rebeiro Milharão Já zoai ali jogadores 40 minutos Lucas Paquetá Dá uma esticada de bola aqui pra Everton Ribeiro Já recebeu Vai deixar o marcador pra trás Opa E deixou o errado aqui ainda Viu Rodinei grande vitória do Flamengo Tem Paulo Derrubo passando Vai votar pro gol Luiz Aderro Tira de qualquer jeito Deixa eu ver aqui Vai jogar lá na área Renê Eu Pra ninguém Queira que cacetada Rapaz eu vi o gol ali Eu também Vamos lá Quase Vou ler que eu com o olho Essa bola 44 minutos Segundo tempo Vai acabar o jogo Coelho Já ganhou Recebeu E aí Éberto Ribeiro Flamengo Éberto Ribeiro já tá morto Consegui tocar ainda Lucas Paquetá Éberto Ribeiro Recebeu Lucas Paquetá Vinícius Júnior Chutou no gol Passou dois dedos aí do gol Perdendo muito gol E vai acabar o jogo Acaba o jogo Seu juiz Olha lá Gol contra O Diego Gustavo Coelho Valeu galera Vamos ver Vamos ver A classificação agora Vamos lá Bom galera E a classificação da Copa ficou assim Da Copa do Brasil Beleza Flamengo 9 pontos O Chapeco Corinthians Continuou em segundo Com 4 O Vitória ganhou do Corinthians E o Corinthians Ainda tem chance E o Corinthians infelizmente Na zona da decola Junto com o Vitória São os dois primeiros Que avançam Que avançam Aí beleza Então maninhos Foi esse o jogo Beleza Vamos ver só aqui O próximo jogo Com o que vai ser ali Vai ser com o Vitória Pelo Campeonato Brasileiro Então espero que vocês tenham gostado Maninhos Dá o like aí no vídeo Beleza Se inscreve no canal Se você não é inscrito E é nóis Até o próximo vídeo aí Fiquem todos com Deus Um forte abraço E aqui foi o LC Gamer Falou e fui